Roger Guedes, campeão mundial. E aí, Roger, como é que foi a conquista lá na Turquia? Então, essa conquista é uma vitória que eu já venho procurando já há vários anos. Já tinha chegado em três finais de mundiais e, dessa vez, esse ano fiz uma preparação muito boa para esse Mundial. E, quando eu estava lá, estava me sentindo bem, jogando bem. E, na altura, tudo deu certo. Acabei ganhando jogos quase perdidos, mas virei e ganhei. E fiquei muito feliz por ter ganho e ser o número um no campeão mundial. Legal. É importante frisar, você que jogou profissional, nessa categoria agora, tem muita gente também que jogou profissional. O nível dos adversários que você pegou, foram os melhores até agora? Então, a partir das quartas finais, eu tive jogos difíceis, eu perdi o primeiro set. Daí, uma maneira ali de conseguir virar o jogo, ganhar o segundo e ganhar o terceiro. Tinha uma turma muito boa. Não, ex-tenistas profissionais, ex-tenistas que jogaram Copa Davis ou foram reserva de Copa Davis. Então, sabe, é o pessoal que sabe jogar, que sabe ganhar jogo. Então, eu me superei dessa vez. Foi ótimo. Legal. Você chegou no topo, como você falou, correu atrás. Objetivos daqui pra frente? Então, rapaz, essa foi uma pergunta que até eu fiz à minha mulher. O que ganhar agora, o que fazer? Porque esse ano eu joguei 10 torneios, ganhei os 10. Tô com 44 vitórias com 0 derrotas. Então, foi um ano espetacular pra mim e lógico pra fechar com esse Mundial. Mas eu tô animado. Eu gosto de jogar tênis, gosto de competir. Então, ano que vem estaremos aí novamente. Legal. Parabéns. Obrigado. Tênis brasileiro agradece. Valeu. Valeu. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma